A Venezuela voltou a ser motivo de destaque nas manchetes dos jornais brasileiros. Isso porque, na quarta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça começou um processo contra dez deputados da nação. Inclusive, o vice-presidente da Assembleia Nacional foi preso pela polícia. Ai, meu Deus do céu, Maduro, ditador, tá prendendo oposição. Calma que não é bem assim. Na verdade, todos esses deputados foram denunciados pelo Ministério Público de terem participado dessa tentativa de golpe que aconteceu no dia 30 de abril, que, inclusive, deixou um saldo de 300 presos, 168 feridos e 6 mortos. Então, todos eles estão sendo denunciados de traição à pátria, de rebelião e instigação à insurreição civil. O nome que mais tem sido falado é justamente de Edgar Sambrano, que é o vice-presidente da Assembleia Nacional e, claro, um aliado do Guaidó, dentro da mesa de unidade democrática, que é a aliança eleitoral da oposição aqui na Venezuela. É importante lembrar que todos esses deputados estão atuando no parlamento unicameral, que é a Assembleia Nacional aqui da Venezuela, que é similar ao nosso Congresso Nacional, é o máximo poder legislativo aqui do país, que está considerado em desacato. Ah, tá, claro, desacato, óbvio, como a maioria da Assembleia é opositora, então Maduro não reconhece esse órgão legislativo. Também não é bem assim. Na verdade, essa Assembleia está sendo considerada em desacato à justiça desde 2015, pelo Tribunal Supremo de Justiça e pela Justiça Eleitoral. Isso porque, dos deputados que foram eleitos nesse ano, seis deles, que representavam o Estado Amazonas, tiveram a candidatura impugnada pelo Conselho Nacional Eleitoral, porque eles tiveram vários vídeos que comprovaram que eles compraram voto durante a campanha eleitoral. No entanto, o presidente da Assembleia Nacional decidiu impulsar esses seis deputados, apesar de que eles tiveram a sua candidatura impugnada. Isso é claro porque todos eles participavam justamente da mesa de unidade democrática, que é a excelência da oposição. Que casualidade, né? Então é justamente por isso que o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela decidiu que, desde 2015, quando essa nova Assembleia foi empossada, todas essas decisões são nulas, até que se regularize a situação de todos os deputados que compõem esse órgão parlamentar. Ah, tá, daí tem a tal Assembleia Nacional Constituinte, que é o tal do parlamento que Maduro criou para poder governar. Também não é bem assim. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada para que os venezuelanos e venezuelanas pudessem escrever uma nova Constituição. Assim como no Brasil, em 1988, a gente também teve uma Constituinte que deu fruto à nossa atual Carta Magna. A ANC venezuelana foi eleita em 2017 com mais de 7 milhões de votos. Essa foi uma proposta, sim, do Maduro, para colocar fim à onda de protestos violentos chamados Guarindas, que deixaram dezenas de pessoas mortas. A ideia era justamente que as diferenças entre oposição e chavismo pudessem ser solucionadas na proposição de uma nova Constituição para o país. Boa parte da oposição não quis disputar essas eleições. É justamente por isso que, de 128 cadeiras, 121 são ocupadas por constituintes que são chavistas. E a ANC não substitui a Assembleia Nacional. Na verdade, ela é um órgão plenipotenciário, que significa que ela é o máximo órgão legislativo e executivo hoje do país, justamente porque está discutindo uma nova Constituição. Então, boa parte das decisões que acontecem hoje na Venezuela precisam passar pela Assembleia Nacional Constituinte, pelo menos até o ano que vem, que é quando ela finaliza os seus trabalhos. Essa já é a quinta constituinte convocada na história da Venezuela e a segunda dentro de 20 anos do chavismo. Então, diferente do que dizem, na Venezuela não existe uma ditadura. O que existe aqui é uma democracia que preza pela participação popular, preza pela Constituição e que há muitos anos vem sofrendo com a ação da oposição, que, de maneira autoritária, com violência e com muitos atos, inclusive ilegais, tenta tomar o poder.